O que é teus cabelos nos ombros caídos Píndia da pele morena, da boca pequena Eu quero beijar, beijar Píndia sangue tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo o meu grande amor Eu vou seguir uma luz anual Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montane ficar bem mais perto de Deus e rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a mim me escavar e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu possa ver Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Complicado Senhor Mesmo que eu chore Complicado Senhor Por eu saber Que tudo isso Cantamos juntos tantas vezes O aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando Comemorando a minha dor Fomos amantes uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste teu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudades de você Mais um dia, mais um mês E você, longe de mim Alguém disse certa vez Que o amor é mesmo assim Hoje eu sei e sinto a saudade De quem nunca esqueceu E em cada canto da cidade Existe um pouco de você Amor, 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 como eu te amo Amor, 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 como eu te quero bem Amor, 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 como eu te amo Amor, 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 como eu te amo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Era um rapaz Olhos claros bem azuis Cantava só Uma galha em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão Que caminha sozinho Ouça o pai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca, sopra Quando chego em casa Eu encontro Minha turma esperando Sorrir E lá vou eu Enxerível de homem no espaço No seu mundo esquecer o cansaço E o tempo vai Vem mais tarde o calor do seu beijo Que envolvem amor e desejo Mas o nosso amor Não vai longe um deles me chama Ele quer companhia e reclama E você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça Eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Eu quero ver se esse alguém que você ama Ama também a você Mais do que eu Quero saber se esse alguém que você gosta Gosta mesmo de você Mais do que eu Eu gostaria de saber O que é que tem de especial essa pessoa Para você estar querendo me trocar assim à toa E que milagre em mim você tentou buscar Ninguém irá te amar Mais do que eu Ninguém irá te amar Mais do que eu Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste e olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente Sinceramente eu chorei de tristeza Precisa a ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Que ele foi o último e melhor Sorria Chora Chora Pra quê? Chora Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Querida Querida Seu erro Você vai pagar Entenda Eu não posso mais Me aconselhar Confesso Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Eu estou tão sozinho Procurando um novo amor Mas eu não consigo Mas eu não consigo Porque eu vivo Pra te amar Já tentei de tudo Mas não posso te esquecer Que outrora tão felizes Nós vivemos a sonhar Vem ficar comigo Não sei viver assim Sem o teu carinho O mundo é tão ruim Vem ficar comigo Vem ficar comigo Não sei viver assim Sem o teu carinho Por assim eu já esperava Vem que eu desconfiava Que você era ruim Fez sofrer meu coração Você judiou de mim Cheguei a conclusão Que não se deve confiar Num rosto cheio de beleza Pode ter Ilusão Cor de espaço e de amor Ilusão Cor de espaço e de amor Já nem sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Então eu quero ver você Esperando o filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olha o céu Vejo Vejo E aí 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 Bem baixinho o seu ouvido, gosto de falar Recostado no seu ombro, gosto de sonhar Quando seus braços me apertam, mil ideias me despertam Tudo que é seu meu bem é eu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu São suas mãozinhas feitas pra fazer carinho Nada tem mais charme do que o seu joelhinho Seus pezinhos a pisar, meu coração que a cantar Diz que tudo que é seu é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Não adianta discutir que tudo isso é meu Por isso eu vivo a repetir que é meu, é meu, é meu Tudo que eu falei, meu bem E o que eu não falei também Tudo que você pensar é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu O tempo já passou, não esqueço aquele amor Eu não, eu não, eu não, eu não E pedi chorando, confie no meu amor Sei que o amor existe, então não fico triste Eu não, eu não, eu não Com o que aconteceu, você também já me amou Houve um lindo sonho até, um grande amor É que hoje descobri, hoje descobri Que o meu coração ficou só contigo Volte meu amor, venha para mim O tempo já passou, não esqueço aquele amor Eu não, eu não, eu não E pedi chorando, confie no meu amor Amor, confie no meu amor Sei que o amor existe, então não fico triste Eu não, eu não, eu não Com o que aconteceu, você também já me amou Houve um lindo sonho até, um grande amor É que hoje descobri, hoje descobri Que o meu coração ficou só contigo Volte meu amor, venha para mim O tempo já passou, não esqueço aquele amor Eu não, eu não, eu não E pedi chorando, confie no meu amor Amor, confie no meu amor Volte pra mim Volte pra mim, meu bem Venha pra mim Eu não, eu não vou deixar você sozinha Agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha Não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha Tenho medo de te perder Eu não vou deixar você sozinha Pra me arrepender Pra me arrepender Só quero ver comigo seus dias inteiros Pois você, para mim simboliza o amor Venha, venha para mim Venha, olhe para mim Venha, olhe para mim Eu adoro seu olhar Eu adoro seu olhar Sempre quis ter alguém assim Eu não vou deixar você sozinha Agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha Não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha Tenho medo de te perder Eu não vou deixar você sozinha Pra me arrepender Só quero ver comigo seus dias inteiros Pois você, para mim simboliza o amor Venha, olhe para mim Eu adoro seu olhar Sempre quis ter alguém assim Eu não vou deixar você sozinha Agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha Não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha Agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha Não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha Agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha Se um dia desses eu falar que vou mudar É porque já não te consigo suportar O teu ciúme que maltrata Tanto assim meu coração É que me faz mudar de opinião Se há ciúmes é porque existe amor Pois o ciúme também pode causar dor Não é preciso ter ciúmes Pois é ter o meu coração Porque fazer da paz revolução O meu amor é grande e o teu maior que o meu Pra que tanto ciúme se és minha e eu sou teu Pra que fazer de tudo uma grande confusão Se sabes que é só teu meu coração O nosso amor é grande e não pode morrer Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder A vida é tão cura e o nosso tempo bem melhor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor Se um dia desses eu falar que vou mudar É porque já não te consigo suportar O teu ciúme que maltrata Tanto assim meu coração É que me faz mudar de opinião Se há ciúmes é porque existe amor Pois o ciúme também pode causar dor Não é preciso ter ciúmes Pois é ter o meu coração Porque fazer da paz revolução O meu amor é grande e o teu maior que o meu Pra que tanto ciúme se és minha e eu sou teu Pra que fazer de tudo uma grande confusão Se sabes que é só teu meu coração O nosso amor é grande e não pode morrer Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder A vida é tão cura e o nosso tempo bem melhor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor O meu coração é grande e não pode morrer Aproveitando o tempo a vida assim será melhor O meu coração é grande e não pode morrer O meu coração é grande e não pode morrer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pode tirar Seu time de campo Meu coração É do tamanho do trem Iguais a você Euupunhei mais de sem Pode vir quente Que eu estou fervendo Mas se você Quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo 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 Quero dar-lhe onze rosas, rosas, nascidas do meio do coração. São flores ainda a voltar, vão se abrir nesta minha canção. São as rosas do amor sem defeito, que trago em meu peito, que é seu jardim. São as rosas do amor, com saudade da felicidade, que existe em mim. Quero dar-lhe onze rosas, que juntas a você, formarão a mais linda dúzia de rosas, que existe no mundo meu bem. Uma rosa é uma rosa, cor de rosa, formosa plantei. Uma rosa encarnada, e feitada de amor, que guardei. Uma rosa tão branca, é o amor que eu quero lhe dar. Uma rosa amarela, que outra mais bela, como o mundo nosso. Rosa, eu tirei seus espinhos, troquei por carinhos, que são de você. Rosa, suas pétalas frias, tão lindas, macias, são meu bem querer. Rosa, mesmo tendo ciúme, sem ter seu perfume, eu não sei viver. Um coração sem amor, é uma jarra no canto da sala sem flor. Uma rosa de rosa, uma rosa de rosa, uma rosa de rosa. Uma rosa de rosa, uma rosa de rosa. Uma rosa de rosa, uma rosa de rosa. Eu vejo o dia morrendo, e fico a imaginar. Oh, tudo vai mudar. As flores, a vida, tristezas, eu fico a imaginar. A tristeza, a incerteza, do amanhã, é o que sinto. Eu vejo o dia morrendo. Eu vejo o dia morrendo. Vai rolando o leitão. Que vai ser, do meu bom Day. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oh, tudo vai roindo Preciso lutar mais, lutar mais Pensar em reconstruir Oh, como desejo a paz A tristeza Tua manhã é o que sinto E o meu plano Vai rolando lento E vai ser O meu mundo A tristeza Vai ser Toque para todo mundo ouvir Siga tocando para o povo te seguir Cante, toque para todo mundo ouvir Siga cantando para o povo te seguir Com o coração aberto Cantaremos a canção Pra que a paz do universo Traga amor e união Toque para todo mundo ouvir Se a mente está fechada E só vive de ilusão Não, 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 não O mundo ouviu, siga cantando para o povo te seguir Quando vi a nuvem se aproximar, senti a solidão Ao lembrar que foi a chuva que me fez perder você Logo que saí pra te encontrar, senti contra mim o temporal Minhas lágrimas e a chuva, foi quando ouvi esta canção Oh, 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 listen to the music 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu a encontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela muito eu pensei Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim Vivo só pensando nela que nem me dou pra mim Sempre quando eu venho aqui Só escuto de você Frases tão vazias que pretendem dizer E já não preciso mais Seu carinho procurar Que não adiantará pedir nem ficar Se assim for seu desejo Não vejo motivo pra contestar Não sofrerei Pois bem ser isto passa E o tempo vai apagar Só, só levo comigo Digo A certeza que você Muito mais que eu Terá que esperar Pra esquecer Pra esquecer Que, que já não preciso mais Seu carinho Seu carinho procurar Que, que, que já não Que, que já não adiantará Isto, que já não sei Isto passa E o tempo vai apagar Só, só levo comigo A certeza que você Muito mais que eu terá Que esperar pra esquecer Que esperar pra esquecer Como você pode me dizer Quanto você me esquece Quando a última vez que eu te vi Você nem mesmo me adorou Que esperar pra esquecer Que esperar pra esquecer Não muito mais que eu tenha Que esperar pra esquecer 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 Já é tarde, muito tarde Menina, venha dormir Venha, deite no meu colo Que esta noite eu fico aqui Chuva forte, vento frio Hoje aqui Hoje aqui não vai entrar Tomo conta de você Tomo conta de você Pra ninguém te acordar Ei-a, ei-a Pra ninguém te acordar Ei-a, ei-a Pra ninguém te acordar Ei-a, ei-a Pra ninguém te acordar Se a morte vier Se chuva fina cair Janela eu já fechei Tranquila pode dormir Ei-a, ei-a Tranquila pode dormir Ei-a, ei-a Ei-a, ei-a Tranquila pode dormir Ei-a, ei-a Já é tarde, muito tarde Menina, venha dormir Venha, deite no meu colo Venha, deite no meu colo Que esta noite eu fico aqui Chuva forte, vento frio Hoje aqui Hoje aqui não vai entrar Tomo conta de você Pra ninguém te acordar Ei-a, ei-a 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 Pra ninguém te acordar Só eu sei porque voltei aqui Eu queria ver Eu queria ver o céu E os pássaros cantando Pra esquecer você Não vou saber O que há em mim Não vou saber Ninguém verá em mim Não vou saber Eu voltei aqui O amor O amor que eu vi nascer em mim Nada mais restou Se não há triste esperança E esquecer você Não vou saber O que há em mim Não vou saber Ninguém verá em mim Não vou saber Não vou saber Eu voltei aqui Eu podia ir pra qualquer lugar Resolvi voltar Lá-lá-lá-lá Vou tentar de tudo Pra esquecer Todo sofrimento Que eu passei Por amar você Só eu sei porque voltei aqui Eu queria ver Eu queria ver o céu E os pássaros cantando Pra esquecer você Não vou saber O que há em mim Não vou saber Ninguém verá em mim Não vou saber Porque voltei aqui Não vou saber O que há em mim Não vou saber O que há em mim Tchurururururu Tchururururu Tchurururu Tchurururu Tchururur 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que amasse você Eu pensei que já sei por quê Não era amor o que eu sentia Eu só gostava do que via Meu bem, não pense mal de mim Eu pensei que amasse você Eu pensei que já sei por quê Espero que você entenda Não fique triste e não se ofenda Meu bem, não pense mal de mim Eu sei que você gosta de mim Não fui eu quem diz que fosse assim Eu pensei que era amor Venha em seu Venha em seu Eu pensei que já sei o que você consegue Ai, que você conhece você Eu pensei que já sei por quê Eu penso que já sei o que você acha que não é Eu pensei que isso é amor Se inscreva no canal 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 Eu não 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 vou conseguir Eu não 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 estaria em plena Eu não Eu não Eu não eu não Eu não Eu procurei Eu não Eu não tem Eu também Eu não Eu vou imaginar que eu E foi bom Eu eu não